Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Madeline Jane e hoje eu vou falar sobre 7 coisas que você deve fazer em um beijo de língua. Ficou curioso para saber o que eu vou falar neste vídeo, então bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles é o Método Respeito onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. É importante antes de eu falar as dicas, você aí de casa saber que não existe um manual do beijo, porque cada pessoa é um universo diferente, cada pessoa tem um estilo próprio, inclusive de beijar. O beijo ele acaba falando muito sobre a nossa personalidade, né? A primeira dica que eu quero deixar aqui é para você ter calma, não tenha pressa. Beije o outro de uma forma prazerosa, vai explorando aí as possibilidades, entenda o ritmo do outro também, para você poder acompanhá-lo. É muito importante a gente saborear esses momentos da vida, sem muita sede ao pote. Mantenha também os movimentos suaves, você não precisa ficar rodando a língua enlouquecidamente. Movimentos calmos, suaves, tranquilidade. Eu não falei no começo, mas eu acho que nem preciso falar, né? Que pra você ter um beijo bom, é importante também cuidar da higiene, né? Escovar bem a língua, porque afinal você vai usar muito a língua, né? Passar fio dental, enfim, aquela higiene bucal básica, porque ninguém merece beijar uma pessoa com a língua aí podre, bafuda, pelo amor de Deus. Então, esse é o básico, né? Que eu já falei, inclusive, em outros vídeos, várias vezes. Por isso que eu nem vou me deter muito nessa questão. Você que tá me assistindo aí, já deveria saber disso. A próxima dica é pra você surpreender. Se você sente que a pessoa tá afim de você, sabe? Surpreenda, dê um beijo inesperado. Seja criativo, sabe? Faça algo diferente, pelo amor de Deus. Saia do protocolo, seja uma pessoa espontânea. Os beijos espontâneos, eles são os melhores. A próxima dica é ter descrição, né? Tem pessoas que dão aqueles beijos ali bem calhantes em ambientes públicos. E às vezes você não sabe se o cara se sente confortável com isso, ou a mina se sente confortável, sabe? Então vai com calma. Teve até um dia que eu tava indo pro trabalho. Era umas 7 horas da manhã, saí do metrô e vi um casalzinho de jovem se agarrando, se beijando de uma forma tão intensa, que a gente parece que tá incomodando, a gente tá interrompendo alguma coisa ali quando você passa, né? Fala, gente, como pode? Tem que ter um pouco de bom senso. Tem coisas que é melhor você fazer aí na tranquilidade, né? Num ambiente mais privado, porque você vai ficar mais tranquilo. Não que beijo seja uma coisa errada, tá? Beijo é uma demonstração de carinho. Mas quando o beijo começa a ficar muito, sabe? Aquele beijo instigante, aquele beijo gostoso. É melhor deixar para o privado. A próxima dica é saber que menos é mais, né? Então quando você tá com uma pessoa, não fica só beijando. Até porque cansa, cansa a língua, a língua fica seca. Dá uma paradinha entre um beijo de língua e o outro. Dá umas bitoquinhas, uns selinhos. Conversa com o seu parceiro, né? Porque ninguém merece ficar só beijando. A próxima dica é muito interessante. Quando você tá beijando, não usa só a boca. Você tem duas mãos que você pode utilizar também, né? Pra fazer um carinho no cabelo, fazer um carinho no pescoço enquanto beija, no rosto. Isso é muito importante porque dá um aspecto sensorial totalmente diferente pro beijo, né? Porque quando você está sendo beijado, está sendo tocada em algumas partes do seu corpo, fica muito mais interessante, fica muito mais gostoso o beijo. Então, use as suas mãos. A próxima dica, mas não menos importante, é pra você ser criativo, né? Primeiro, uma coisa interessante que você tem que saber. Não é só porque a outra pessoa gostava de um beijo X, a próxima vai gostar desse mesmo beijo. Então, o importante é você entender o ritmo da outra pessoa e você ser criativo pra incluir novas formas aí dentro desse processo, né? Às vezes dá umas mordiscadinhas, né? Fazer uma coisa diferente, dá umas lambidinhas. Seja criativo, vai mudando, né? Porque é muito ruim. Quando você começa a beijar uma pessoa, você depois vai beijar aquela pessoa por um bom tempo. Se ficar sempre a mesma coisa, dá aquela, né, broxada. Então, variar aí nos beijos, às vezes tem uma pegada mais intensa, às vezes tem uma pegada mais romântica. Enfim, chupar mais a língua, chupar menos a língua, dá uma mudada aí nesse negócio. A próxima dica, que vai ficar aí como dica plus, uma dica bônus, é você hidratar bem os lábios, né? Então, antes de beijar, a hidratação começa por dentro, tomar muita água, fazer uma leve esfoliação, né? Pra tirar as peles mortas da região da boca, pra não ficar aquelas pelinhas. Passar um bom hidratante labial. Você pode até no dia anterior passar aquelas pomadas, tipo o Bepantol e dormir de pomada, pros seus lábios ficarem bem gostosos. Porque beijar um lábio áspero, um lábio seco, é muito ruim. A boca, ela tem que tá molhadinha, né? E você, pra ter uma boca molhadinha, tem que fazer esse trabalhinho aí, essa lição de casa, se hidratar sempre, beber água sempre, independente se vai beijar ou não. Beba água sempre, porque água é uma coisa boa. E passar um hidratante labial, que vai te dar uma outra experiência sensorial, né? Porque lábios macios, bem hidratados, é outro nível. E você aí de casa, quais dicas você daria para beijos de língua? Me deixa aqui embaixo, que eu quero saber. Ah, antes de terminar, uma outra dica que eu acabei pensando aqui. Pra você, às vezes, dar um sabor no beijo, você pode também chupar umas balas, assim, sabe? Interessantes. Mas, gente, a bala, ela não substitui a higiene, tá? Não adianta você estar com puta bafa, não escovar os dentes, fica ela chupando o chicletinho. Não. Tô falando no caso, assim, você escovou os dentes, você tratou da sua boca, e aí você chupa uma balinha de hortelã, de morango, enfim. Então é isso, espero que você de casa tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não se esqueça de deixar um gostei pra mim. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão que eu sempre falo por aqui, inscrever-se. Apenas não clique você, já será inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fiquem na paz e até a próxima. Tchau.